O número de pacientes que contraíram gripe A ou B em 2018, este ano, subiu para 30 em Santa Catarina. É o que mostra um novo relatório divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. O boletim ainda atualiza os casos de febre amarela. A gente vai voltar ao vivo à nossa redação com a repórter Jamile Cardoso. Jamile, quais são os últimos números? Olha, Sabine, sobre a gripe, desses 30 casos que foram notificados, a maioria são de pessoas que têm algum fator de risco associado. Até a última terça-feira, 24 de abril, que foi o período desse levantamento divulgado, 27 pessoas tinham contraído gripe A em Santa Catarina e 3 gripe B. Um paciente de Florianópolis morreu com a gripe A do tipo H3N2 em janeiro. Ele tinha 72 anos, era portador de doença crônica e câncer de pulmão. Dois casos também foram registrados em Tijucas. Brusque e Itajaí registram um cada. Lembrando que a campanha de vacinação contra a gripe começou aqui em Blumenau na última segunda-feira e vai até o dia 1º de junho. A vacina está disponível nos sete ambulatórios gerais espalhados pelos bairros e nos postos de saúde que têm salas de vacinação. E a procura tem sido bem grande, viu? Ontem à tarde eu estive em um dos ambulatórios gerais e as pessoas demoravam mais de uma hora para ser atendida, apesar da aplicação ser bastante rápida. Há muita gente procurando por essa vacina. A respeito da febre amarela, entre janeiro e o dia 24 de abril, que vai esse relatório, foram notificados 43 casos suspeitos de febre amarela aqui no nosso estado. E desse total, apenas um foi confirmado. E você deve lembrar que é de uma moradora de Gaspar, que saiu aqui do Vale do Itajaí, foi viajar para visitar os parentes numa cidade infestada, Mairi Porã, no interior de São Paulo. Quando voltou, já apresentou os sintomas, procurou o hospital, chegou a ser internada, foi transferida para uma unidade aqui de Blumenau, mas infelizmente não resistiu. A dona Filomena Soares de Campos Silva, que tinha 57 anos de idade, nós mostramos essa situação aqui no Balanço Geral. Sabine, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações de Amelie Cardoso.